. 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 olá né cadê meu menino? já me vi não sei o que não sei o que de novo de novo não acredito em você ó meu violão ó meu violão que forte tu já sou que forte tu já sou que forte tu já sou